Fala aí meus amores, aqui é vocês, esse é o Leitura Ruiz, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E galera, o seguinte, como vocês já sabem, eu tenho uma cachorrinha Sim, eu tenho, sem meus pais saberem, ninguém sabe de nada Só as duas malucas aqui ainda E ó, o seguinte, hoje a gente tá indo comprar as coisinhas delas, gente Tipo assim, brinquedo, ração, ração, caminha, tudo Todas essas coisinhas, a gente tá indo lá no pet shop, mano, é mais delícia comprar Tipo assim, pra mim vai ser um pouquinho ruim, porque eu vou ter que gastar meu dinheiro, tá ligado? Vai gastar bastante, viu, porque coisa de cachorro é cara, é caro É coisa que você compra uma vez só, tipo assim, um quartinho, um brinquedinho, vai comprar toda hora É, isso é verdade, isso é verdade Mas enfim, agora a gente tá indo lá no pet shop, comprar as coisinhas pra ela Eu espero e quando chegar em casa ela vai adorar, porque eu vou comprar muita, muita coisa Eu vou comprar cama, eu vou comprar um monte de coisa Se não, ela vai ficar detonando seus bichinhos Não, isso é verdade, é porque o teu bichinho, ela fica lá comendo, mano Eu acho que eu já gravei uma página pra vocês disso Mas enfim, tamo indo lá, tô muito feliz e eu não sei o que eu faço com a minha família Porque imagina eu chegando em casa A gente não desconfiou até agora Mariana, mas não desconfiou nada Nada, nada Ainda nada Meu Deus Mano, esse país tinha o quê? Três dias que nada comigo, então tá de boa Então agora a gente tá indo lá comprar as coisinhas dela Cara Vai gastar mó grana Eu sou maluca, mano, de verdade, eu sou maluca Vou ter um cachorro sem minha família saber Mas enfim, né, let's go, bora Bora Mano, bora, bora Mas enfim, ó, já saí do carro, já chegamos aqui Mano Esse é o pet shop do Harley Davidson Harley Davidson Meu, eu vou gastar uma griminha Eu quero comprar bastante coisa Porque a Dani uma vez fez um vídeo comprando as coisas pro Bento Nega Mano, foi muito Foi Mano, mas enfim, vamos comprar as coisinhas aqui Primeira vez e bora Meu, seguinte, caba onde chegar aqui Tem muito, muito, muito brinquedinho E assim, ó Eu acho Que eu vou pegar essa aqui de primeira Nega Porque eles gostam muito Pelo menos o meu gosto Meu cachorro é doido nisso daqui E numa galinha que faz barulho, sabe? Essa aqui, ó É, essa daqui Mano, ele fica Mano, eu acho que eu vou levar isso aqui Imagina que engraçado Ele fica pra lá e pra cá Olha só Ai, que legal Você vai irritar, né? Mano, mas eu acho que eu vou levar isso aqui, véi É, eu vou levar um desse Levar um desse Será que eu vou usar do ele? Amorinha? Amorinha, eu acho que tem que ter, né? Só que, nega Leva uma mais durinha, não? Pra não destruir, tipo É, a nossa É, essa aqui, ó É, a nossa É top, nega Ou, tipo, a nossa É, a nossa É, a nossa É, a nossa É, a nossa Essa é durinha Nossa, nega Essa é bonitinha Mas essa aí é É mais ou menos Deixa eu ver Ah, essa é mais durinha, nega Por que essa aqui? Eu acho que é bom É pegar essa aqui, sabe por quê? Porque, tipo, ela consegue morder Só que, ó Muito Sabe o que meus cachorros Eles abriram todas E pegaram o bagulhinho de dentro Faz barulho? É Que faz barulho Então, não sei Essa aqui, um grande Olha essa Essa daqui Deixa eu ver Ela é dura Nossa É, essa aqui Será que é bom? Nega Se eu fosse ser, eu comprava, tipo, uma assim, ó Tipo, assim Sabe por quê? Porque eles se tornam muito nega De verdade Mas eu acho que, tipo, essa aqui Essa aqui, quer dizer Ela é a mesma vibe É É bem Mas eu gostei dessa de futebolzinho Eu também Achei bonitinha Mas você que sabe Se quiser, ela é uma molinha Pra ver também Essa aqui não tem como ela morder daí Essa que tem Porque o dentinho dela vai encaixar aqui Isso aqui não Ela é risa É, eu gostei de margar no copo A gente pensa A tática de ficar chocando só É que essa aqui, tipo, ela vai conseguir pegar, entendeu? E eu acho que ela não vai destruir porque é dura Agora essa daqui Ela vai tentar pegar e vai escapar Tipo, se você jogar e quiser que ela vá Mano, que difícil Eu acho que é muito difícil ter um cachorro Mas, nega, você pega Ó, eu tava vendo aqui, ó Qualquer coisa, você leva uma assim, ó Hum, isso aqui é bom, hein? Tipo, olha a dos cachorros gostos aqui Ai, pega uma rosa Ou assim, ó Ó, nega Olha que linda Só que, será que ela não estraga? Exato É, porque eu acho que ela estraga mais Pega a rosa aqui, ó Isso Meu Deus, tá meio difícil Olha aqui Ó, vai ser isso aqui A olhinha Meu O que mais? Não jogo Porque eu não sei, mano Nega, eu não sei Nega, eu acho que mais aqui Sabe por quê? Petisco É pra, tipo, afiar os dentinhos, ó Auxilia na saúde oral Que é dente, né? Oral Mas tem que ver se pode na idade que ela tá, né? Será? Eu acho que pode Eu acho que dá, né? Acho que dá, nega Qual dos dois? Nossa, nega Ó, tem bolinha Que isso Ela vai levar 10 tipos de bolinha diferentes Isso aqui é pra comer Petisco Como então é isso? É um brinquedo e depois ela pode comer 100% natural Que isso? Um chifre? Que isso? Meu, seu chifre tá aqui embavado Que isso? Eu não sei o que é isso Mãe, será que leva esse aqui? Não sei Eu mando esses petiscinhos assim, ó Eu acho que eu vou levar um desse aqui Eu vou levar o pequeno, porque é tipo assim Pra ver o que ela gosta É, como é que ela gosta Quer que segura? Segura Deixa eu segurar Mãe, é muito chique De pelo Porque ela só tá muito pelo Será que esse aqui? Não sei, ó Tem o pintinho assim também Tem o pintinho esse negócio atrás Gente, essa raça solta muito pelo Muito pelo mesmo Ainda é pra você que machuca, né? Mas não É tipo a nossa, né? Tipo a nossa Deixa eu ver Ai, meu Deus Não, faz isso Ela ficou na dita ruim já Aprovada Será? Esse aqui ou esse aqui? Ai, acho que é a dita melhor Essa aqui Nossa, parece que esse aqui doi É, então Eu achei que ela era assim, ó Mas não Essa aqui é igual a nossa, parece Uma dessa Vai daqui O que mais? Bagulho de lixo Você vai levar ela pra passear E vai catar as bosta? Com certeza, né? Notícia Tem o rosinha, ó Tem o rosinha Você enfiar o outro e pegar o outro? O que? Você enfiar esses daqui Esse daqui nem tchum A primeira puxada Ela já Olha ele Que legal E vai arrancar Tá vazado aqui, ó Vai arrancar o bagulho A negra queria levar os bagulhos Mais gigantão Ah, esse aqui é legal também Ó Ela fica mordendo Nossa, negra Um leão assim, né? Ossão, né? Um ossão Maior que ela, tadinha Come aí, vai cachorro Vai, cadelinha Negra, uma coisa Vem que meus cachorros gostam muito Por quê? Vai Você vai achar o molho? Molho Por quê? Molho não gosta disso Na verdade, eu coloco na ração Ele lambe tudo E ele não come a ração Ah, esse ou não? Você quer saber do molho Não, meu pai, será que esse daqui tem de... Mas tem de cachorro, né? Que esse aqui é de gato Esse daqui, ó Olha, é muito difícil Nossa, olha esses gigantes Tanto que tem Negra do céu Parece cine Para Lembra só que tem aquele desenho lá Que desenho, negra Olha, meu querido Que tá aparecendo muito no Tik Tok Ai, esqueci Que isso? Nossa, de borracha Gostosinho, tá? Chora Legal, acho que tem várias coisas Que você pode pegar Acho que você pode comprar um pouquinho de cada É, negra Acho que é melhor Se você levar, tipo O grandão, assim, ó Quer? Porque eu não sei Que coisa que eu tô acostumada ainda, né? Mano, o que que é isso? Parece chocolate Parece colagem de chocolate Muda o nome do meu Mano, eu vou vir aqui Tudo bonitinho Já já eu boto com vocês Porque, mano, é muito difícil, né? Tipo assim, ó Tem caminha Tem ração Tem ração Tem coleira ali Tipo assim Eu tenho que ver bem bonitinho Que ela gosta Que ela não gosta Tem coisa de banho aqui também Tem... Essa aqui, gente Eu preciso levar uma dessa Porque ela come tudo Tipo assim Se for uma assim Ela já destrói, entendeu? Então acho que eu vou ter que levar uma dessa aqui, ó Pra durar bastante, entendeu? Mas enfim Vou vendo aqui Já já eu boto com vocês O que vocês estão olhando Nossa, aqui é bom, hein? Negra, gente Eu vou ver se o Ben Não é dessa O Ben não tem isso aqui, não É pra dar uma... Tipo assim Pra puxar Não puxar com tudo Ah, olha Ela dá uma... Vai puxar Não puxar Não puxar Porque daí não mexe pro cachorro Ah, legal É bom É isso que tá legal Eu tenho a coisinha, negra Eu já vim a coisinha Será que não vai dar calor nela? Acho que vai dar Ah, não sei Eu bem, tem uma assim Mas não usa não Eu acho que uma melhor assim, ó Tem que ser essa E daí tem que ver aonde que engancha isso aqui Porque eu acho que... Ué, a colherinha dela Nossa, a gente teve uma colhera, velho Ela não tem Eu queria uma amizinha pra ela, imaginei Tipo assim, ó Olha a da minha Olha a pega Meu Deus Meu Deus, agressiva Tá vendo? Que daí não vai esquentar o corpo dela Mas eu achei assim Ela vai comer Será? Eu acho que ela come Também ela vai crescer Mas isso aqui você vai pôr nela E aí essa parte aqui Você vai usar essa aqui Que é mais firme, entendeu? É, tem que ser bem grossona assim, ó Senão, acho que... Mas enfim, a gente vai ver aqui E já já a gente volta Meu, eu vou pegar um aqui Muito engraçado agora Que o ratinho ia ficar andando Por que ela vai ficar louca? Ela vai ficar louca Ela vai reagindo ao ratinho Nossa, ela vai ficar doida Eu quero até ver a reação dela Como que liga? Como que mexe? É só pra trás, né? Aqui, ó Você vai... Você dá corda aqui Tem que dar corda aqui O rapinho, ó Eu acho que ele vai ser aí Eu acho que já peguei Eu acho que é só isso que eu peguei Pegue bastante coisa Pegou bastante coisa, né? Nossa, é uma mãe muito boa Ele é a minha doça Ai, não, eu não quero O cachorro fica... Uma ajuda a trabalhar Imagina uma... Uma gatinha, né? Um cachorro e um gato Letícia saca o cartão black dela O cartão black Que vai pagar tudo pro cachorro dela Que agora é filha dela Vai, paga É cartão black Cartão black cinza Vai, nega Meu laranja, relaxa Tá lisa? Tá lisa Ah, quer ver minha conta? Você viu que eu tô lisa? Não Vai, nega Quanto que deu? Ai, meu Deus Paga mesmo Sorte que é adotado, nega Vai Vamos ver Vamos ver É que eu sem fácil meu celular Ver se ela tá gravando, né? Então, não tem como Não, calma aí, ó Quatrocentos e cinco e sessenta, nega Que isso? Eu não sei qual que é essa senha Ah, mas agora vou ter que mamar Ah, foi Foi, nega Ó, chegou quatrocentos aqui Minha mãe vai descobrir isso Não, o pior é que agora tem mais coisa pra esconder Você sabe, né? Porque minha mãe, ela tem o meu O seu cartão Ela tem o meu cartão Ela aparece na justiça O quanto que eu gostei E o lugar Mano, tô ferrada Fala que você pagou um negócio pra mim Depois eu vou te pagar Sei lá, que eu tô sem dinheiro É, sei lá Mete o louco Gente, o tanto de coisa Mano do céu Não esperava Mano Meu Deus Meu Deus Caramba, velho Olha isso Esse é o mais pesado, certeza É o mais pesado Obrigada Caramba, mano Agora eu tenho um cachorro E meu cachorro tem minhas coisas É uma planta Vixe, vai nem caber no carro O menino tem porta-mal É, então Minha, vixe maria Eu quero me passar ali Com um chiclete Chiclete? Mas vamos colocar aqui dentro No carro primeiro Liga o Minis 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 Cadê o Minis? Tá ligado Olha isso, gente Vai nem caminhar Meu Deus do céu Mas enfim Mas enfim Vamos que vamos Vamos, Tietchan Vamos comprar um chiclete Você é um chiclete? Eu ganho chiclete Eu também ganho chiclete Você é um chiclete? Tem um cupom Que a cada 50 reais em compra Olha aqui, gente Vai Mas eu vou para você Um cupom a cada 50 reais em compra Você ganha um voucher Para concorrer a uma viagem para o resort Você vai me levar Ai, eu gostei Eu não vou levar ninguém, não Eu vou levar ninguém para o meu Vou levar esse aqui, ó Olha o tanto de cupom que ela ganhou, gente Porque ela ganhou milhões de dinheiro Ai, que delícia Você vai concorrer super, viu? E você vai levar eu junto Eu acho Juro Você acha que você tá merecendo? Tô Ai, com essa cara feia Olha, eu já tô destruída Igual você também tá Não, a minha filha adora muito Ai, eu da mãe Mas botou o nome dela Ela tá colocando o meu Galera, é o seguinte Acabamos de chegar aqui em casa E agora vamos mostrar para ela Os presentinhos Lembrando que minha família não tá em casa A minha mãe Foi forte Ai Cadê você? Neném Ô, neném Será que ela tá aqui mesmo? Não sei Será Neném Ô, bichinha Eu quero um pouco Oi 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 Mano, a gente comprou um monte de coisa Aqui, ó Oi 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 Meu, vamos mostrar aqui Vai, nega Ó Isso aqui é negócio de bebida e comida Vai, vamos mostrar rapidão, vai Eu quero mostrar para ela Olha isso, mano Isso aqui é um mocinho Olha o que eu comprei para você Oi 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 Eu quero Chloe, gente Chloe Ai, meu Deus Olha lá, pegou Pegou Ah Pegou Ela gostou, tá matando ele Vai Mata, mata, mata Ai, eu quero ver se isso aqui vai servir nela, ó Ai, que bonitinho Eu acho que agora serve ainda, né? Ela é pequena Ela é pequena Ela é pequena Ela é pequena e eu acho que eles foram Ela amou o macaco, mano Vai, coloca Solta, bichinho Solta, bichinho É assim, ó, que eu coloquei Siga em cima Ai, que engraçado, mas Socorro, peraí Vai, abaixa ela agora Abaixa, meu amor, minha mão Oh, Chloe Chloe Eu quero Chloe também Eu também, é a cara dela Chloe, nega Ai, caiu Meu, eu quero saber o nome dela Eu não sei, eu faço ideia A menina tá falando Chloe Eu sabia Eu tava pensando em Zoe, sabia? Zoe é muito legal Zoe é tipo Chloe Sério? Eu gosto de Zoe, não sei, vamos ver Deixa nos comentários Deixa eu ver se ela tem cara de Zoe Ah, ela tem cara de Zoe Ela tem pequenininha de Zoe Né, Zoe? Vai, vamos ver, vem aqui Ó, vem aqui, ó Vai, vai, vai Vai, vai, vai Não, ela tem corda já Oh, delícia Não tem mais coisa? Ó Vai Ó, pega o ratinho, pega o ratinho Mano, a gente comprou o ratinho Eu quero ver a reação dela Né, menina? É o ratinho, gente Que dá corda Vai Que leitão Vai Ela tem que tirar tudo Tira tudo Mano, que legal É Zoe, né? Pode ser Zoe Pode ser Zoe Vai Zoe Olha ali Peraí, peraí 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 Vai 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 Vai, arruma aí Mano Ó, a bolinha Zoe Pode calar Zoe Ó De lado Tá no drift Vai Zoe 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 Vai 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 Mas enfim, ó Comprou um monte de coisa pra ela Vai acabar Passo Mais Enfim, gente Comprou um monte de coisa Gente, acho que eu vou finalizar esse vídeo por aqui Deixa aqui nos comentários o nome delas, menina que é o que? Zoe Eu gostei do Zoe, mas acho que Zoe Zoe é... Mas eu vou deixar com a galera, vou deixar com a galera Deixa aqui nos comentários que nome posso dar pra ela Mas enfim, gente, vou deixar esse vídeo pra ela aqui Espero muito ter gostado e é isso, valeu, falou e fui!